Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Silvana Pacífico. Vamos embora lá para mais um vídeo que eu falei para vocês ontem. Eu estava tentando fazer uma live, mas eu acho que era muito cedo, como agora também é muito cedo ainda, pessoal. Mesmo se eu fizer uma live agora, o pessoal não vai estar por aí para ver, né? Você tem que se programar, né? Mas eu faço o nosso vídeo, vou fazer esse vídeo aqui. E, gente, olha, eu estou com um passador, que lindo, aquele grampo lindo, cheio de folhas, que meu amigo Kelsey me deu. Olha que coisa mais linda, né? Então, eu tenho vários, eu tenho mais ou menos 50, que eu esqueci de contar lá no outro vídeo. Aí, chegou outro pacote para mim, né, pessoal? Ó, chegou outro pacote para mim. Ele já falou comigo o que é. O nosso amigo Kelsey. Ele está sempre lembrando de mim, não só de mim, como das minhas outras amigas, né? Que é Simone Pedrone, que, por sinal, pessoal, vão lá conhecer o canal da Simone Pedrone Jardim, que é um canal de culinária muito legal também, muito bom. Uma grande cozinheira italiana. Ela faz muita coisa muito boa. Ela não é italiana, ela é italiana, é brasileira. Ela faz também comida brasileira, mas ela faz massa, faz... Nossa, muita coisa boa. Vamos lá conhecer o canal dela, Simone Pedrone. Beijo, Simone. E também ele manda para a linda, linda Raini. Elisângela. Oi, Elisângela. Dá um abraço, um beijo na sua galera para mim aí, tá bom? Na sua galera que eu digo, seus filhos. E também a Penha. Dá um beijo no Cauã, Penha. Um beijo para você. A Vera, que também estamos ali. Então, a gente é a Penha, Elisângela, Linda, Simone, eu e Vera. Somos seis maçãs ali e ele sempre estão nos presenteando. Ele sempre lembra da gente, né? Graças a Deus. E nós somos uma amizade bastante boa. Não só pelos presentes, já falei para ele. Mas ele gosta de nos presentear. Então, vamos abrir, né, pessoal? Vamos ver o que é isso aqui. O pessoal está curioso porque eu abri a live, mostrei a caixa, mas não falei nada. Eu já sabia. Eu sei o que é. Olha, gente. Ai, meu Deus do céu. Só meu amigo mesmo. Só meu amigo mesmo, ó. Me mandou café. Ai, porque ele conhece o mundo inteiro, praticamente. E tem também o Arnaud, que é francês, né? Aí ele... Um abraço para o Arnaud, Kelsa. Um abraço para você, meu amigo. Ó, mandou esse café. Nossa, gente, deve ser muito bom. French, francês. Nossa, que delícia. Eu quero provar. Já vou fazer logo. Nossa, que delícia. Eu vou fazer e vou gravar para vocês verem eu tomando esse café delicioso. E me mandou esse daqui. Gente, esse não é um café comum, tá? Não é um café comum, não, ó. Ele é um café feito com chicória. Chicory. Feito de chicória. E ele estava mais ou menos me explicando, mas é, ó. Original da França, ó. French Market Coffee Stand. Original da França. Porque o Arnaud falou com ele... Vamos ver se eu entendi mais ou menos. Que quando, é... Estava na época da guerra, muitos anos atrás. Muito, muitos anos. Na época dos avós, do Arnaud. Faltou café. Parece que o Brasil não estava exportando café. Colômbia não estava exportando café para lá. Para a França, onde eles estavam. Aí eles fizeram este café de chicória. Dizem que é uma delícia. Eu vou ter que provar. Vou ter que ler aqui. Café Laté Recipe. Tem uma receita aqui atrás, ó. Vem com receitinha e tudo. Daí eu quero fazer... Para me provar, gente. Esse é um café que não é feito com o nosso café normal. A frutinha do café, né? Ele é feito com chicória. Gente, olha só que delícia. Ai, eu quero provar esse café já. Quero provar esses dois cafés. Olha que delícia. Só, meu amigo mesmo, para lembrar de mim. Mas esse daqui vai ser super interessante. Nunca tomei café de chicória? Então, vamos lá experimentar, né, pessoal? Vou fazer esse café e vou aqui tomar junto com vocês. Já volto. Voltei aqui, pessoal. Olha, já fiz aquele café. Cheirinho de café. Cheirinho delicioso. Eu gosto de café preto. Eu fiz aquele da chicória. Certo? E... Saúde, amém! Já coloquei um outro grampinho aqui, pessoal. Peguei aquele lá, ó. Cheio de galinho. Coisa lindinha. Mais delicada. Então, pessoal, eu vou provar sem açúcar. Gente, tá aparecendo essa folha aqui. Essa folha aqui eu vou ter que tirar daqui. Porque tá, olha. Gente, tem gosto de café? Que delícia! Hum... Sem açúcar. Agora eu vou... Gente, tem gosto de café? Para! Vou colocar um pouquinho de açúcar aqui. Esse aqui é açúcar mascado. Tem gosto de café. Gente, que delícia! Nossa! Gente! Hum... Que cheirinho muito bom! Muito bom! É feito de chicória. Chicory, chicory. E tem gostinho de café. Gostinho de café. Muito bom! Hum... Delícia! Olha, gente! Salud! Tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Tem gosto de café. Esse aqui eu não vou abrir. Porque eu quero usar um primeiro. E depois, quando eu terminar o outro. Eu vou abrir esse para ficar fresco, né? Ficar fresh. Que tá fechadinho, ó. Eu não quero abrir. Então, eu vou deixar esse aqui guardadinho. No dia que eu abrir ele, eu faço um vídeo mostrando para vocês. Tá bom, galera? Gente! Esse café de chicória é o que eu tava doida pra me provar. Tá? Com gosto de café normal. E gostoso. Não é aqueles cafés ruins que tem aqui nos Estados Unidos. Que é dos Estados Unidos. Café original aqui dos Estados Unidos é horrível. Eu não gosto. Eu não gosto. Então, eu uso... Ou eu trouxe corações. É o pilão. É o melita. Que eu compro aqui no mercado brasileiro. Que você já viu nos meus vídeos aí, né, pessoal? Então, é isso aí. Mais uma vez. Kelser, meu amigo. Obrigada por mandar esse café diferente pra mim, de chicória. Que eu tava doida pra me provar. E é uma delícia. Realmente é uma delícia. Ele falou mesmo que é uma delícia. E realmente é uma delícia, gente. Salud! Muito bom, olha. Café de chicória. Ó. Chicória. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por estar aqui e assistir meus vídeos. Não esquece de deixar seu joinha aí, tá bom, galera? Beijo. E tchau. Kelser, um grande abraço, amigo. Tchau.